Bom dia a todos, é que foi um prazer Não mostro Consegue ouvir? Sim Sim? Ok, obrigado É um prazer estar aqui pela terceira vez Para mim é um bocado difícil falar com vocês Porque vocês foram, e sempre serão um público Meu querido Portanto, para vocês que deveriam crescer Para vocês que deveriam nascer para mim E sinto-me muito realizado de fazer aqui os meus necessitais Queria apresentar também um colega meu Antes que colega, já era meu amigo Que é o Fernando, Fernando Arce Que nasceu nas Canárias Mas veio aqui para Badajoz Estudou aqui em M Portanto, para mim é um prazer não interlocar no Mité Para seguir Vou falar um pouco sobre o professor Que é um compositor que é um compositor que é um compositor que é extremamente conhecido pelas obras cinematográficas que fez Não só também porque fez Quando as canárias para jogos de computador A Cala Turca Achei de San Francisco Em 1988 Teve o meu o seu primeiro grande filme O filme, o Rain Man O Homem de Chuva Espero que vocês divirtam Espero estar à altura do representado Que é um compositor Para mim, pessoalmente, é o melhor compositor De todas as histórias que existe E espero que te diga Esta noite Faça-me considerar a palavra Aplausos Aplausos Amém. 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 Achei, tudo isso é para mim. Achei, tudo isso é para mim. Obrigado. Amém. 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 Neste peça pode parecer um pouco aneadora, digamos, ou seja, a mundia é sempre igual. Mas isto é um arco mais profundo do mar ou que é a nossa perceção do ouvido. Portanto, não pega. O senhor, o deputadozinho, pega nisto. Isto não quer nada. Mas, no entanto, pega em seis centímetros e faz uma coisa. Toma nota. Novos, um, dois. Isso aqui. Entre todos. Entre todos. Espero que tenham gostado dessa peça. A próxima que se aceita. Chama-se Injection. E é do filme de Sanctício de Alta. Com um tom de produção. Vamos lá. Amém. 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 Amém.